Fala galera, estou passando aqui só para partilhar um pouco de uma experiência que tive agora recentemente. Meu nome é Tatu, eu costumeiramente costumo cortar o meu cabelo assim, raspadinho, estilo Ronaldinho. E aí eu cansado de pagar 15, 20 reais por um corte tão simples, eu disse por que não ir nessas famosas escolas profissionalizantes. E aí assim eu fiz. Procurei um aqui num bairro próximo, chegando lá, eu perguntei, oi meninas, tudo bem? Elas já me reconheceram, né? Ficaram super felizes por eu estar procurando esse serviço, né? E até para ajudar elas na questão de aprendizagem. E aí eu disse, olha, tem alguma de vocês disponíveis para raspar o meu cabelo? Pelo que eu sei, afinal de contas, vocês aqui só aprendem a fazer isso mesmo, raspar o cabelo. Aí eu vi que uma véia ficou com a cara meio enjoada por conta da minha piada. Ela disse, Tatuzinho, vem cá, eu faço o seu. Aí eu sentei no tamburete, não tinha espelho. Ela começou a cortar o cabelo. E aí já no final ela disse, por que tu não apara um pouquinho a barba e só tira um pouquinho a sobrancelha? Eu disse, a senhora sabe? Então quando eu sei, é, você só aprenda a raspar a cabeça. Ela disse, eu sei. Aí eu disse, vai, atira um pouquinho. que ela tirou. Menino, quando eu passei a mão na sobrancelha, eu vi que a véia, eu vi que a véia tinha arrancado. Eu me virei para dar nela. Foi quando eu dei o fé, que tinha sete amiga dela, com o tesoura na mão e a gilete na outra. Aí a véia disse, ficou bom? Eu disse, meu Deus, como ficou lindo. Tira a outra. Aí elas me juntaram tudo e arraparam a minha sobrancelha, tiraram a minha barba e agora eu tô nessa situação. Tô andando escondido agora em paz pra ninguém me ver. Eu tô até desorientada, eu já ia passando de casa. Eu moro nesse prédio aqui. Eu vou até pra casa porque eu não sei se não alguém me ver assim. Eu moro nesse prédio aqui, ó. Aqui em paz. Valeu.